O que é louca por cristaleira? Grita eu nos comentários! Cara, eu sou apaixonada, uma verdadeira apaixonada por cristaleiras. Gente, assim, primeiro, eu amo, eu acho lindo, segundo, eu amo organizar cristaleira. Então, assim, quando tem isso aqui, é tipo, é presente do cliente pra mim. Então hoje eu quis te dar esse presente, tá? Em cima dessa cristaleira linda que a gente montou, te dar algumas orientações. Caso você tenha uma cristaleira ou caso você queira montar uma na sua casa. Aqui, como você pode perceber, é uma cristaleira dessas, assim, bem bonitonas pra você expor louças. Então acaba que não é uma cristaleira onde a gente vai guardar louças que a gente usa no dia a dia. Tipo, copo de água, sabe? O prato que a gente come todo dia. Não que você não deva usar todas as suas louças no seu dia a dia e deixar apenas as coisas bonitas para a visita. Não, não, não. Seja a sua melhor visita, tá bom, senhora? Então o que nós fizemos aqui? Existe um outro armário ali, perto da pia, mais perto do fogão, onde a gente deixou as coisas do dia a dia. Aqui a gente optou por deixar as xícaras e todas as coisas pra café da manhã, pra uma mesa mais especial, taças e copos pra uma festa ou mesmo pra um jantar um pouco maior. Aqui não seja somente ali pra família, uma coisa menorzinha, tá? Ou seja, aqui nesse armário é sempre assim, vou montar uma mesa bonita ou vou receber alguns convidados. Já nesse outro armário que fica próximo da pia e do fogão, é tudo por aqui, tem uma ilha, fica pertinho pra você poder pegar o prato do dia a dia. Então aqui tem prato, tem bowl pra tomar café da manhã, pra botar cereal, prato de sobremesa, todos os tipos de prato. E tem também os copos do dia a dia, os copos de água, pra colocar suco, pra fazer um café, até mesmo uma bebida diferente. Então entende que assim, às vezes a gente tem algo que é pra expor uma louça bonita dentro da nossa cozinha. E aí a gente precisa pensar o que fica mais prático. Não seria prático abrir aquele armário a todo momento pra pegar um copo de água. É um armário mais delicado. É um armário que se ficar numa movimentação gigante, igual um armário desse, pode até estragar com mais rapidez, com mais facilidade. Então a gente opta por armários mais práticos pra gente colocar tudo que é do nosso dia a dia. E às cristaleiras, você que é louca por cristaleira como eu, a gente deixa as louças mais bonitas.